Bom, agora a gente tem todo o conhecimento base suficiente para poder avançar na parte do sistema de tipos do Haskell, principalmente os tipos de dados algébricos que permitem que a gente construa novos tipos com uma grande flexibilidade e que a gente consiga aproveitar melhor o benefício de um desenvolvimento guiado pelos tipos, tipos esses que a gente vai criar e deixar bem definidos. Então, no Haskell e em outras linguagens modernas, a gente tem o que é chamado tipos de dados algébricos. Eles têm esse nome porque a gente constrói novos tipos utilizando as operações algébricas de soma e produto. Como a gente vai ver mais para frente. Então, nesse caso aqui, os tipos internos da linguagem servem como primitivas. E assim como a gente tem também tipos fundamentais que representam os valores zeros e um. E esses tipos fundamentais vão servir como blocos construtores para novos tipos através das operações de soma e produto. Então, vamos voltar aqui no nosso terminal. Então, quem são os tipos fundamentais? Os tipos fundamentais que representam zero é o void e o unit, que representa o valor 1. Por que que representam zero e um? Aqui ele está reclamando que esse tipo já existe, então eu não poderia usar. Mas eu vou deixar aqui só enquanto eu explico. Então, por que que eles representam zero e um? Então, vamos lembrar que a definição de um tipo é simplesmente um nome que a gente dá para um conjunto de valores. O void é um tipo que representa o conjunto vazio. Ou seja, ele não tem valor nenhum. Não existe nenhum valor associado ao tipo void. Então, só para parar de reclamar aqui, deixa eu comentar essa parte. Então, por exemplo, se eu tentar criar uma função f, né? Que recebe um void e retorne um int, por exemplo. Eu não posso criar essa função. Eu posso criar a função, né? Posso fazer isso aqui. O compilador aceita, né? Vocês podem perceber que o compilador aceita, não reclama. É uma função válida, tá? Só que eu não posso usar essa função. Por quê? Se eu vier aqui no nosso répl do DHC. Então, eu quero chamar essa função e vou passar um valor. Eu tenho que passar um argumento, porque ele pede um argumento do tipo void. Que valor que eu passo aqui? Não tem o que eu passar, porque não existe valores associados ao tipo void. Então, parece que é uma função, um tipo inútil, né? Porque você cria uma função que recebe valores desse tipo, mas você não pode usar porque não existe valores desse tipo. Só que a gente vai ver mais pra frente que ele tem diversas utilidades, né? E o outro, né? Que representa o unit. Posso fazer a mesma coisa aqui. Só que aqui, além de também funcionar, compilar, né? Aqui eu posso utilizar essa função, né? Que valor que eu passo aqui pra função f? O único valor associado ao tipo unit. Que é o unit, né? Que é esse carinha aqui. Então, esse também é um valor que... É um tipo que parece meio chato, né? Porque, veja só... Eu sempre vou saber... Eu sempre... Sempre que eu for usar esse tipo, eu sei com toda certeza... Sempre vou saber com toda certeza qual vai ser o valor desse tipo, né? Qual vai ser o valor que vai ter nesse x aqui. Eu poderia muito bem alterar aqui o meu código pra colocar esse underscore aqui pra falar Ah, não me importa o valor, porque eu sei qual que é o valor, né? E tudo bem, porque... Eu não tenho nenhuma surpresa o que vai vir aqui. É diferente de uma função g que recebe um booleano, né? Que o meu x pode ser tanto verdadeiro como falso. Então, aqui eu posso ter um fator de decisão pra falar Quando é verdadeiro, ele faz alguma coisa E quando é falso, ele faz outra coisa, né? Então, aparentemente, esses dois tipos eles não servem pra muita coisa são inúteis ou são chatos demais mas a gente vai ver mais pra frente que eles ajudam bastante a criar definições que protegem o nosso programa contra alguns bugs, né? ou restringem a forma como a gente manipula os dados Então, inicialmente, a gente vai começar com o tipo produto que é o tipo mais comum nas linguagens de programação que todo mundo já deve conhecer com outro nome Então, vamos criar aqui um tipo de exemplo, né? O tipo produto é a composição, né? O produto cartesiano entre vários tipos que eu quero definir Como, por exemplo, quando a gente criou aquela estrutura aquele tipo novo, que era uma tupla de informações pra definir a conta bancária de um usuário, né? Então, quando eu faço essa composição quando um tipo tem que armazenar valores de diversos tipos ao mesmo tempo ele é um tipo produto Então, vamos criar aqui um tipo de exemplo Deixa eu pôr aqui, data, user Então, ele segue uma definição muito próxima do new type em que eu tenho... Aqui, primeiro, eu tenho a palavra-chave data que é pra dizer que isso é um tipo completamente novo e algébrico O nome do tipo, que vai ser user e um construtor de tipo mkiuser, né? Lembrando que aqui eu estou usando mkiuser só pra gente diferenciar o construtor do nome do tipo mas eu posso usar o mesmo nome e o compilador não vai reclamar, tá? Porque ele sabe pelo contexto de onde que eu uso um e outro o que que é o que Então, vamos lá Digamos que eu quero criar um usuário que é composto por um boleano que indica se ele é um administrador de sistema ou não uma string que representa o nome do usuário e uma função uma função que pega um inteiro e retorna um myode inteiro Essa função aqui a partir desse momento a gente vai pegar um exemplo que eu estou criando um controle de acesso às salas de uma empresa, né? Então, cada usuário vai ter associado o nome de usuário, seu login que é uma string se ele é um usuário normal ou não ou seja, se é admin ou não então verdadeiro se for admin, falso se não for e uma função que devolve uma senha de segurança pra acessar uma porta caso ele tenha permissão de acesso àquela porta Então, digamos que o usuário quer abrir a porta de número 9 ele usa essa função pra passar o argumento 9 e retorna um código de segurança pra ele conseguir abrir a porta caso ele tenha permissão, né? Perfeito, então veja que tem um fato interessante aqui que não só eu posso colocar quaisquer tipos dentro de um tipo de produto dentro da definição de um tipo de produto incluindo uma função porque uma função também é caracterizada como um tipo aqui no rasgo a gente vai ver mais pra frente quando a gente fala um pouquinho da álgebra dos tipos que uma função também configura um tipo algébrico mas isso a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouco Ok, então agora a gente tem um negócio um pouquinho melhor estruturado aqui um new type cheio de tuplas porque cada cantinho é um campo eu não preciso ficar com aquele monte de parênteses alinhados, né? Então, por exemplo, eu poderia ter uma função OpenSecretDiv que vai abrir uma porta secreta se o usuário for um admin e aí eu vou fazer o seguinte, né? Desculpa essa assinatura OpenSecretDoor e aí eu posso fazer o seguinte eu faço o casamento de padrão né? Então ele é admin, username a função pra abrir portas e aí eu faço aqui o case, né? Então, se ele for admin eu vou imprimir eu vou criar aqui um getSecretPin eu vou imprimir qual que é a senha secreta pra abrir a porta secreta, né? Caso contrário eu simplesmente faço o seguinte boa tentativa, né? Fala, ó, não vou te passar nada e retorna um zero aqui que é só pra dizer ah, esse vai ser o teu uma senha, um valor padrão pra dizer eu não vou te dar nada aqui essa senha não vai servir pra nada, né? Então vamos criar um getSecretPin que vai ser simplesmente a senha 1234 que é a senha que acessa a porta tá? peraí, aqui ele tá querendo ah não, é a assinatura aqui do getSecretPin tá errado tá, peraí tá, peraí Aqui, na verdade, o print retorna um ioUnity, e eu tenho que retornar alguma coisa. Então, vamos fazer isso aqui, pronto. E aí eu vou colocar printSecretDoor, que recebe o usuário, e aí sim imprime a informação na tela. user="openSecretDoorUserPrint". Pronto, agora funciona. Compilou tá ok. Vamos criar um usuário padrão aqui só pra gente brincar, né? user="mkUserFalse", vou colocar aqui student, e eu vou colocar uma função... Vamos criar uma função normaldoors, né? Que vai armazenar a porta, vai criar uma função que retorna o pin pras portas normais, né? E aqui, vamos colocar um usuário admin, e eu vou colocar adminDoors. Agora, vamos criar normaldoors, né? Então, normaldoors tem que ser um int pra ioInt. Vamos dizer que se a porta for maior do que 99, ela é uma porta proibida. Então, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Aqui, obviamente, eu tô fazendo um tratamento de erro que não é o correto a ser feito num código de produção. Mas a gente não tem conhecimento necessário pra criar tratamentos mais avançados, né? Então, eu tô só imprimindo na tela e retornando o valor padrão só pra gente ter alguma coisa pra trabalhar. Caso contrário, vamos dizer que o código da porta é o resto da divisão do número da porta por 5. Pronto. Vou colocar um número mais interessante, né? Um 15, sei lá. E agora, adminDoors, né? Ele vai ser bem parecido. aqui, esqueci que eu tenho que estar no io, né? Então, tem que retornar o pure. Então, aqui vai ser, por exemplo, do mod 20, tá? Qualquer besteira só pra gente ter o que trabalhar. É agora sim. Então, eu compilo, funcionou e eu posso mandar imprimir uma certa porta, a porta secreta, né? Vamos tentar pro usuário normal. Vai falar, boa tentativa, zero, né? E vamos tentar pro admin e retornar assim, um, dois, três, quatro, né? Legal. Então, eu criei um tipo novo, né? que agrega elementos diferentes, tá? E tem a proteção que ele não é um apelido de tipo, né? Então, eu não posso confundir esse tipo com qualquer outra coisa. Eu não posso fazer operações aritméticas, a não ser que eu defina as operações aritméticas pra ele. Então, eu não tenho toda aquela facilidade que tinha no new type em derivar certas coisas pra mim. Eu ainda tenho como derivar sim. Eu posso derivar algumas coisas específicas. Só que, por outro lado, tem uma segurança maior de que esse tipo não vai ser confundindo com nada, né? Mas tem mais coisa por trás disso que a gente vai ver conforme a gente desenvolver esse exemplo. Só que antes de seguir em frente, eu vou mostrar uma outra forma de escrever esse tipo, que é chamado record type. Que ele faz com que o tipo fique mais próximo do que é comum em outras linguagens. Quando a gente fala de structs, por exemplo, né? No C. Então, a gente faz uma coisa desse tipo aqui, olha só. Então, eu defino aqui, olha, o campo isAdmin. Eu estou definindo aqui como padrão colocar esse underline na frente pra gente saber o que é um campo de uma construção de estrutura nova de dados e o que é uma função definida externamente. Mas não necessariamente você precisa fazer desse jeito. Username é uma string. Então, veja que aqui eu estou associando o nome, né? a cada um dos tipos. E open door. Só que esses nomes nada mais são do que funções, né? Funções que são criadas automaticamente, tá? E a gente vai ver aqui. São criadas automaticamente pra gente que recupera um determinado campo. Então, se eu pegar, por exemplo, o tipo de isAdmin, ele fala, olha, isAdmin é uma função que pega um usuário e retorna um booleando, indicando se ele é um admin ou não é, né? Com isso, a gente pode parar de ficar casando aqui. Então, vamos... Pera aí... A gente pode parar de ficar fazendo esse pattern matching, né? Colocar um user aqui e simplesmente usar isAdminUser, né? Pronto. E funciona. Mesma coisa se a gente precisar recuperar o username ou a função que abre portas, né? Então, é isso. Isso vai facilitar bastante nossa vida daqui pra frente. Uma outra coisa que eu posso fazer com esse record type é que eu também posso atualizar, né? Então, eu posso fazer uma coisa assim, sudo, né? Que pega um usuário e retorna um outro usuário, só que com permissão de admin. Então, eu tenho aqui sudo user. Eu posso fazer o seguinte, user abre chaves, isAdmin igual a true, fecha chaves. Então, isso aqui vai fazer o quê? Vai pegar esse usuário e vai criar um novo usuário com as mesmas informações desse aqui, só que com o admin setado como true, né? E a gente pode ver isso em operação, se a gente colocar um derive em show aqui, né? Apesar que o derive em show não vai funcionar. Peraí. Porque a gente não pode fazer um show pra função. Vamos fazer um instance show user where show user igual user... É, o show é igual a username, né? Username. Pronto. Então, beleza. A gente pode fazer o seguinte aqui, olha só. Vamos mostrar o user. Vai mostrar só o username, né? Student. Ah, não vai servir porque... Senão não vai aparecer que mudou o estado dele. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. A função show user vai verificar se ele é um admin. Se for admin, ele vai aparecer a cerquilha mais o username desse usuário. E a cerquilha vai indicar que ele tá num prompt de root, né? Senão vai ser o prompt normal. Pronto. Agora sim. Agora faz mais sentido. Então, user a gente vê que é um usuário comum. Mas quando a gente faz um sudo, ele passa a ser um admin, né? Então, o record type fornece essas facilidades pra gente trabalhar, manipular com esses dados mais complexos, né? O que já é um ganho enorme em relação ao que a gente tinha anteriormente. Ótimo. O que que a gente ganha com isso? O que que a gente ganha com o nosso tipo produto? Quando eu crio um tipo produto, né? Quando eu crio uma biblioteca que tem uma nova estrutura que é um tipo produto, junto com algumas operações pertinentes a ele, eu consigo restringir as implementações das funções que recebem ou devolvam esse tipo, né? Então, considere esse OpenSecretDoor. Quando eu recebo um avião do tipo user, num primeiro momento a gente tá limitado a aplicar apenas três funções, né? Que é o useAdmin, username ou OpenDoor. Não tem mais nada que eu possa fazer com esse tipo user, a não ser uma dessas três funções aqui, né? Daqui de cima. Porque esse tipo não admite outras operações. Quer dizer, até admite agora porque eu criei instância de show, né? Então, além dessas três eu também tenho a função show. Então, eu posso aplicar essas quatro funções inicialmente. A partir do ponto que eu aplico uma dessas funções, né? Aí eu expando um pouco o que eu posso fazer, né? Então, sei lá, se eu apliquei a função useAdmin, eu posso agora aplicar qualquer função, qualquer operação que possa ser aplicada num booleano. Então, eu vou expandindo conforme eu faço as conversões de tipo. Só que se, por exemplo, eu tenho uma função que retorna, nesse caso aqui, por exemplo, retorna um ioInt, eu tenho que fazer uma sequência lógica de operações, de transformações, que no final termina em int, né? E não é qualquer caminho, qualquer sequência que vai fazer isso. Um outro ponto que a gente pode considerar é que pode ser que não seja interessante a gente permitir que o usuário consiga criar um valor desse tipo, né? Então, imagina que eu posso fazer o seguinte, eu posso importar essa biblioteca aqui, né? Então, eu vou exemplificar, vou fazer o seguinte, eu vou congelar a gravação pra copiar esse código pra uma biblioteca, só pra não perder tempo com esses detalhezinhos. E aí, em seguida, eu vou mostrar como a gente pode deixar esse tipo de produto um pouco mais seguro. Então, veja só, agora eu criei um novo módulo, eu criei o módulo User, que é o que vai definir toda a minha biblioteca de manipulação de usuários, tá? E aqui, nessa biblioteca, eu posso exportar somente aquilo que eu acho que é relevante pro usuário final utilizar, ou aquilo que eu acho que é seguro pra ele, né? Então, por exemplo, aqui eu poderia fazer o seguinte, eu vou exportar uma função Create New Users, ou melhor, antes de falar isso, vou mostrar qual que é o problema de você exportar tudo do seu módulo, né? Se eu exporto tudo do módulo User, eu posso simplesmente criar aqui um novo usuário, né? Como eu bem entender, tá? Eu posso, por exemplo, colocar aqui uma função qualquer, e eu criei agora um usuário que ele é um admin, né? E foi criado externamente ao módulo Usuário. Então, eu poderia ter esse ponto de escape, tá? Em que eu posso, eventualmente, abrir a porta secreta, né? Sem realmente ter a permissão de admin originalmente, né? Eu conseguir criar essa opção pra mim. Mas aqui eu posso restringir isso, né? Falando o seguinte, olha, o meu tipo Usuários, ele vai criar uma função, ele vai te dar uma, fornecer uma função que cria novos usuários, que pega seu usuário, que abre a porta secreta, e que abre uma porta qualquer, tá? Então, eu vou restringir que todo mundo que vai usar essa biblioteca esteja, tenha acesso apenas a essas quatro funções. Não pode fazer mais nada além disso, tá? Então, vamos lá, vamos criar essas funções aqui. Eu já tenho o OpenSecretDoor, né? Vou criar aqui o GetYourUser. Então, GetYourUser vai receber um usuário, tá? Ah, desculpa, vai receber uma String. Uma outra String que vai ser uma senha. E vai devolver um usuário. Assim, eventualmente, isso seria, na verdade, um I.O.User, porque ele provavelmente consultaria um banco de dados, externo, e aí sim retornaria um usuário. Mas, para facilitar aqui, vamos dizer que ele consegue retornar aqui um usuário puro, né? Então, digamos que você tem o primeiro aqui, padrão que a gente vai ver, o estudante, que, sei lá, a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí vai retornar o nosso User, que a gente tem definido ali embaixo, né? E tem o Admin. YourUser, que vai ser nome root, a senha 654-321, e vai retornar o Admin. Qualquer outra tentativa, ele vai retornar um erro, tá? Então, ele retorna um erro falando. InvalidUser. Pronto. Legal. Então, já tem o GetYourUser, OpenSecretDoor. OpenDoor, simplesmente, é um wrapper para o nosso acesso ao campo, né? Então, o OpenDoor vai pegar o User, o número da porta, e vai retornar um IOWIT, né? Então, o OpenDoorUser, ele vai fazer um OpenDoorUser. Na verdade, né? Aqui eu posso eliminar completamente isso. Então, o OpenDoor é simplesmente o nosso assessor ali do OpenDoor. Deixa eu ver aqui, eu vou... Não, tem que criar ainda o CreateNewUser. Vamos lá. CreateNewUser. O CreateNewUser, ele vai receber o usuário que está tentando criar alguma coisa. Vamos ver aqui. E a informação do usuário. Se o usuário novo vai ser um admin, o username e a minha função para abrir portas, né? E no final, ele retorna um... Não, retorna um User, né? Retorna um Unit, porque ele simplesmente vai criar e não vai fazer nada, né? Vai deixar no banco de dados, digamos assim. Então, vamos lá. CreateNewUser. O usuário que está tentando criar, admin, username, doors. E aí, ele vai fazer o seguinte. Vai verificar se... IsAdminUser. Se o usuário que está tentando criar alguma coisa é admin, beleza. Pode criar o usuário, né? Então, a gente pode colocar, sei lá, um... Create in... Store in DB. Sei lá. Store in DB. O nosso MkUser. IsAdn. Username. Todos. Tá? Caso contrário... Access the Night. Pronto. Então, a gente fala que ele não pode fazer isso daqui, né? É, aqui... Vamos criar esse Store in DB. Pronto. Agora, vamos ver o que está errado no nosso OpenDore aqui. Não, está tudo certo. É um resquício de alguma coisa que ficou. Então, agora, veja só. Eu só consigo fazer essas quatro operações aqui, né? Vamos ver se aqui eu consigo criar um novo usuário. TrueTestPureIn. Ó, aí ele dá um erro, né? Então, o construtor não está no escopo atual. Eu não tenho como criar. Mesmo que eu importe a biblioteca user, eu continuo não conseguindo fazer isso daqui, né? Agora, se eu tentar recuperar um usuário, né? Então, vamos ver aqui, ó. Student. Três, quatro, cinco, seis. Beleza. Eu recebo o usuário, né? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Uh, igual a isso aqui, né? Tem o meu usuário. Será que eu consigo ver se o meu usuário é de mim? Né? Não, porque essa função não está aqui. Ele dá um outro erro por causa do nosso underline aqui. Ele acha que é um buraco de tipos que a gente está tentando fazer com que ele adivinhe, né? Mas, na verdade, aqui o fato é, eu não tenho acesso a esses assessores aqui, essas funções de recuperação de campos. Então, agora, a partir desse momento, eu estou limitado a aplicar essas quatro operações aqui. Uma vez que eu tenho um usuário U, vamos ver, dessas quatro operações aqui, o que que eu posso fazer? Eu posso fazer o OpenSecretDoor. Né? Eu posso fazer o OpenDoor. Vamos ver. U, 99. E só, né? E tentar, talvez, um CreateNewUser, né? Que vai falhar, obviamente, né? Porque eu não tenho permissão. Vamos colocar. Pronto. Aí vai dar um erro aqui, ó. Acesso negado. Então, veja que, na hora de criar uma biblioteca, eu posso esconder certos detalhes das operações que eu posso fazer em um tipo, de como eu consigo acessar e alterar um tipo. De tal forma que isso me proteja um pouco na hora das implementações utilizando essa biblioteca, né? Vamos ver, por exemplo, se eu consigo alterar um desses campos aqui. O erro deve ser o mesmo anterior. Noting, Scopes, Admin. Porque eu não tenho acesso a isso daqui. Então, eu não posso alterar o campo. Então, com isso, eu já consegui criar uma segurança extra e consigo também limitar um pouco o tanto que eu posso fazer com esse tipo. Então, qualquer função, né? Qualquer função que seja... Vamos voltar para essa janelinha aqui, ó. Deixa eu fazer aqui embaixo. Qualquer função que receba um user e retorna um user vai estar limitado o que a gente pode fazer, né? Quais possíveis implementações a gente consegue fazer? Então, eu poderia fazer, por exemplo, um id, né? Função igual a id, beleza. É algo possível. Não tem nada de errado com isso. Compila e maravilha, né? Aliás, desculpa, não é aqui que eu quero tentar fazer isso. No ponto de vista do usuário, a gente vai implementar aqui. Então, digamos que eu estou usando a nossa biblioteca user e eu quero implementar a função que recebe um user e retorna outro user, né? Então, o que eu posso fazer nessa função aqui? Recebi um usuário. Bom, eu posso retornar o próprio usuário. Isso é claro, né? Eu posso fazer outra coisa com ela? Bom, talvez, né? Talvez eu possa, por exemplo, retornar um usuário constante que eu conheço, né? Get your user admin 65321. Pronto, isso também é válido, né? O que mais que eu posso fazer? Bom, eu posso tentar criar um usuário novo, se eu tivesse implementado o banco de dados, e depois retornar esse usuário novo. Mas veja que o importante aqui é que as operações que eu posso fazer, ou as possíveis definições dessa função, são extremamente limitadas, né? São pouquíssimas coisas que eu consigo fazer, tá? Por exemplo, vamos ver uma outra assinatura de função. Digamos que eu tenha como entrada um user, e eu quero com saída um I.O.String. Vamos ver uma outra possibilidade. Eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar a senha de uma porta, da porta secreta, por exemplo, né? Que eu passo o usuário, e aí eu retorno uma string, né? Uma string com essa senha. Assim, veja que eu não posso nem criar uma função com assinatura, porque ele não deixa aqui. Eu tenho que permitir, né? Isso aqui. Então, veja que aqui eu estou exportando o user, mas eu não estou exportando o MKUser. Então, se eu compilar aqui novamente, né? Eu compilou. Vamos tentar usar o MKUser. Fala que não existe, né? Importando o user. Vamos ver. Ainda não existe. Então, eu continuo tendo tudo bloqueado, mas eu posso criar funções, né? Que faz isso daqui. Peraí. You igual get your user student. Vamos colocar o admin, né? Que é mais interessante. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pronto. Agora, função U. ValidUser. Ah, eu devo ter escrito a senha errada, né? Vamos ver qual que é a senha aqui. É root o nome do usuário. Então, vamos lá. Root. Ótimo. E pronto. Então, aqui eu consigo recuperar a senha secreta da porta, né? Então, é uma das possíveis definições dessa função, né? Que outra coisa eu posso fazer com isso? Não é a única definição possível para ela. Eu posso fazer algo como... Vamos ver. Por exemplo, pegar uma lista de senhas de várias portas, né? Então, openDoorUser para as portas de 0 a 100. E aí eu faço um concatmap. Que vai concatenar aqui os valores das senhas, né? Separados por vírgula. Password. Pronto. Então, vamos lá. Recupera U. Função U. Tá, faltou um O. Tá aqui, né? Então, aqui tem as senhas das portas de 0 até 100. Digamos que eu fizesse aqui, getYourUser... O outro usuário. Legal. E tenta aplicar essa mesma função aqui, né? Veja. Ele vai dar as informações, né? Só que ele também emitiu aquele print na Stripe, porque eu tentei acessar uma porta acima de 99, que são as portas que são só acessíveis para root, né? Para o admin. Legal, mas funciona. Então, tem algumas implementações com essa assinatura que são possíveis, porém, a gente está bastante limitado em relação ao que a gente pode fazer, né? Então, legal. Então, com isso a gente ganhou algumas funcionalidades extras, capacidade extra de proteger o nosso código e tentar deixar tudo mais amarrado na hora da criação de programas, né? Mas ainda tem muito mais que a gente pode fazer. Então, no próximo vídeo, a gente vai tratar sobre o tipo soma. Obrigado. Obrigado.